E aí, vaca-jus, passa a cozinhar Vai com ninguém, vai com ninguém, vai com ninguém Sousa, sacode, vai Riga no sapato pra gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra maia Riga no sapato pra gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra maia Eu saio sem tensão, saio pra conversar Depois só tomo uma, começa a me animar Logo vem a segunda, começa a me empolgar Aí vem a terceira e ninguém vai me segurar Aí eu fico doido, doido, eu fico doido, eu fico doido Porque essa pessoa é beijar Beijar, 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 beijar Eu fico doido pra beijar Beijar, 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 beijar E ninguém vai me segurar Te beijo, me beija, te beijo, me beija, beija, beija Eu fico doido pra beijar Beijar, 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 beijar E ninguém vai me segurar Quero beijar na boca, adoro farria Quero curtir a vida, meu negócio é beijar Chega, vem amor, chega mais pra cá E ninguém vai me segurar Aí eu fico doido, 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 doido Eu fico doido, doido Como eu só penso é beijar Beijar, beijar, eu fico doido pra beijar Beijar, beijar, se eu for na sacola, hein? E ninguém vai me segurar Te beijo, me beija, te beijo, beija, beija, me beijo Eu fico doido pra beijar Beijar, 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 beijar E ninguém vai me segurar Sucesso! A onda fora é fechado, ninguém erra No saco, a de original Olha! Tchim, tchim! Que cabeça falha pra gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra praia Que cabeça falha pra gostar de me enganar Briga comigo pra sair pra praia Eu saio sem tensão, saio pra conversar Depois só tomo rua, começa a me animar Logo vem a segunda, começa a me empolgar Aí vem a terceira, ninguém vai me segurar Aí eu fico doido, 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 doido Eu fico doido Como eu só penso é beijar Já beijar, eu fico doido pra beijar Beijar, 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 beijar E ninguém vai me segurar Te beijo, me beija, te beijo, me beija Beijar, beija, beija, beija Eu fico doido pra beijar Já beijar, já beijar, já beijar E ninguém vai me segurar Sacode, sacode, sacode Sacode, sacode, sacode Seba